Fala, galerinha! Beleza? Eu sou o Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física da Escola Naval 2020. Eu vou fazer agora a questão número 15. A questão diz assim, um sistema massa-mola e um pêndulo simples executam um movimento harmônico simples, conforme mostra a figura a seguir. Sabendo que em t igual a zero segundos, os dois sistemas estão na posição de amplitude máxima de seus movimentos, como na figura, determine o tempo em segundos que eles levarão para se encontrarem novamente nessa mesma posição e marque a opção correta. E aí ele deu os dados relativos aos itens da questão. Bom, o que a gente tem que lembrar? Ele quer saber quanto tempo depois esse sistema vai estar nessa mesma posição. Então, se ele quer o tempo, a gente pode lembrar o quê? Que o sistema massa-mola tem um período de oscilação e o pêndulo também tem um período de oscilação. Então, a gente tem que descobrir qual vai ser o período que eles vão se encontrar novamente, porque esse aqui vai ficar balançando e esse aqui vai ficar oscilando. Beleza? Então, olha só, a gente tem que lembrar do seguinte, vamos botar aqui, período de oscilação. Bom, qual é o período de oscilação do sistema massa-mola? A gente tem que lembrar o quê? Que o período de oscilação vai ser igual a 2π raiz quadrada da massa pela constante. Beleza? Agora, e qual é o período de oscilação de um pêndulo? A bola, período de oscilação de um pêndulo é igual a 2π raiz quadrada do comprimento da corda sobre a gravidade. Beleza? Então, eu vou calcular o período do massa-mola e o período do pêndulo. Beleza? Então, eu vou fazer assim, ó. Período massa-mola vai ser igual a 2 vezes... O π, ele disse que o π era 3. Então, 2 vezes 3 raiz quadrada da massa, que é 4, divididos pelo K, que é 144. Então, eu sei que o período do massa-mola vai ser 6 vezes raiz quadrada de 4, divididos por 144. Eu posso simplificar os dois. Vai dar 1 sobre 36. Isso aqui vai ser 6 sobre 6, que vai dar 1 segundo. Então, eu sei que o período de oscilação do sistema massa-mola é de 1 segundo. Agora, qual é o período de oscilação do pêndulo? Vamos lá. 2 vezes 3 raiz quadrada de L. L vale 10 centímetros. Mas, como a gente está já trabalhando em metros, né? E a gravidade está em metros, eu vou botar aqui, ó. 0,1 metros divididos por 10. E isso aqui, então, eu posso dizer que o período do pêndulo vai ser 6, que multiplica a raiz quadrada de 10 a menos 2. Ou seja, isso aqui vai ser 6 vezes 0,1, que é igual a 0,6. Beleza? Então, pensa comigo o seguinte. Se, em um segundo, o sistema massa-mola dá uma oscilação, quantos segundos vão demorar para dar 0,6 oscilações? Então, eu sei que o x vai ser igual a 0,6. Ou seja, 6 décimos. Se eu simplificar, vai ser o quê? Eu posso dizer que aqui em cima vai ser 3 quintos. Ou seja, a cada 3 oscilações do sistema massa-mola, eu vou ter 5 oscilações do pêndulo. Então, o que aconteceu? No primeiro encontro foi no zero. O segundo encontro vai dar o quê? No 3 segundos. Então, a resposta é a letra C. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço!